Faça seu pedido para o universo. Essa é uma técnica de ressonância, tá? A ideia é você elevar sua vibração ao nível do seu desejo. Por exemplo, você quer uma casa, você vai passar aí 18 segundos pensando nessa casa. Você já está nessa casa, você já é dono dessa casa, você vai imaginar o detalhe andando por ela, sorrindo, né? Você, sua família, tudo que você quer dentro da casa em relação a... Quanto mais exato você for em relação ao seu pensamento, mais detalhado, mais você vai mandar essa certeza para o universo. 18 segundos, tá? Essa é a lei. 18 segundos. Tente pensar em alguma coisa e dizer 12 segundos, né? A maioria das pessoas não consegue, começa a vagar, navegar a mente e não focar. Esse foco de 18 segundos, pelo menos aí uns 2, 3 vezes no dia, já pensando que a casa é sua, o carro é seu, já passei na faculdade, já realizei meus sonhos, já sou sucesso, já sou poderoso, já sou rico, tá? Agora sim, o pensamento deve vir junto com o sentimento, tá? O cérebro vai enviar e captar as ondas eletromagnéticas, mas quem faz realizar é o coração. Ele envia e recebe as ondas do sentimento. O que realiza é o sentimento e o cérebro, ele amplifica, tá? Então os dois têm que trabalhar juntos. Aqui vai imaginar e aqui vai sentir. Porque o que materializa no mundo da ideia para o mundo da matéria são os sentimentos, tá? Mas você tem que trabalhar tanto as suas ondas elétricas quanto as suas ondas sentimentais. Se você quer um novo relacionamento, você vai imaginar exatamente como você quer essa pessoa o mais sucinta possível, pelo menos dentro das virtudes, é claro, da questão física também, mas as virtudes, caráter, né? Isso aí eu acho que é mais importante nos dias de hoje. É o mais difícil, realmente seria uma realização aí universal, né? Quase impossível. 18 segundos. Você vai ter a realização dos seus sonhos, né? Tenta praticar isso aí pelo menos 21 dias, tá? 21 dias para, 21 dias para. Por que eu parar, gente? Essa parte as pessoas não falam para vocês. Porque semente que é irrigada demais morre. Tudo que você cede morre. Você precisa dar um tempo de crescimento, de maturação, tá? Então você faz e para um pouco, faz, para um pouco. A ideia é que o universo, né? Você vai ver que aos poucos as coisas começam a abrir portas, você começa a ser encaminhado de uma forma incrível, né? Para a realização daquele desejo. Deixe aqui nos seus comentários, nos comentários para você que já tentou essa técnica, tá? Eu pessoalmente já tentei em vários aspectos. Muitas coisas eu consegui, outras ainda estou no processo dos 18 segundos. Mas com certeza todos nós vamos chegar lá, tá bom? Muito obrigado.